O IHTL, empresa do grupo Lux Travel Visual, está aqui participando e trouxe uma grande novidade para apresentar durante a Virpe. É isso mesmo, Inácio? Isso, como vai? Tudo bem? O IHTL, agora, uns dois meses para cá, nós fizemos uma parceria com a empresa Seis Santos, que é o Sr. César e o Sr. PR, que estará hoje dando um suporte para o IHTL em todo o interior de São Paulo. Isso corresponde, mais ou menos, a uns 500 agências de viagens, né? Estamos ampliando, inclusive com a contratação de funcionários agora para Bauru. Enfim, estamos ampliando esse quadro. Gostaria de apresentar para você o César e o PR, que podem falar um pouco mais desse trabalho do interior. E, César, como é que vai funcionar o trabalho do IHTL aqui no interior? Como que vocês vão fazer para mostrar para as pessoas como que funciona a tecnologia de vocês? Nós vamos continuar visitando o agente de viagens, como nós já fazemos no ano passado, mostrando a eles, abrindo o site, mostrando como é interessante fazer reserva através da IHTL. Além de ser muito fácil e rápido, ainda bem o seguro viagem, que é uma vantagem que só nós temos. Agora, Armando, só para finalizar, estando aqui em Ribeirão Preto, vocês conseguem atingir essa região e muitas outras em volta. Mais ou menos, quantos clientes vocês vão trazer para a IHTL? Olha, Ribeirão Preto e região, nós temos mais de 500 agentes de toda a região, né? E a ideia, visitando todos eles, é conseguir realmente um número bastante grande de pessoas que utilizam a reserva de hotéis online. Que esse é o nosso objetivo, facilitar a vida e agilizar o processo da reserva, tá? Então? Tá bom, então muito obrigado, Armando. Essa é a IHTL lançando uma nova base aqui durante a Virpe em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.